Bom dia, gente. Esse é aquele deputado lá de Minas Gerais, o Tado Nicola Ferreira, né? Ele que é afilhado político do Bolsonaro e aliado fiel mesmo do Bolsonaro. Só que após a viagem de Bolsonaro para os Estados Unidos, agora no final do ano, virou um mal-estar, hein? A amizade do Nicola com o Bolsonaro parece que tá caindo aos poucos, né? E o Bozo não tá gostando nada disso aí, né? O Nicola tá falando demais, tá falando demais. Meu filho, você é um cabra jovem, é um menino, é um garoto. Vai devagar com os pés no chão. Vai devagar com os pés no chão. Não vai na onda desses políticos com a data de validade vencida, senão você não vai chegar em lugar nenhum, hein? Vá por mim, vá por mim que é assim mesmo. Não vai querer passar na frente da carroça, na frente dos burros, hein? Ok? Então é isso que eu tô lhe falando. Vai devagar que você chega lá, meu garoto. Não vai na onda desses políticos com a data de validade vencida, não. Senão você não chega em lugar nenhum, hein? E tem mais um, hein? O Xandão, o Xandão de Brasília tá na cola dele, hein? Talvez ele não vai tomar nem posse que o Xandão vai impedir na posse do Nicola Ferreira. Porque tá falando demais. Meu filho, vai devagar. Não vai na onda dos outros, não. Porque senão o barco afunda. Ok? Estamos juntos. Dá um like aí, ativa o sininho e se inscreve no canal. Pra receber mais informação desses políticos que tá todo enrolado. Não sabe se desce, não sabe se sobe. E tá indo na onda dos outros. Ok? Estamos juntos. Uai, seu app de vídeos curtos.